Música Estamos iniciando o programa Essência da Família. Que bom estarmos juntos mais uma vez, que bom entrar aí no seu coração, entrar na sua vida. Que bom que você tem nos dado licença para estar mais perto de você através do nosso programa. Só posso agradecer. E agradeço também a você que participa, dando sugestões, dizendo aquilo que você quer que seja tratado aqui no nosso programa. Porque nós queremos valorizar esse espaço, que é o espaço da família. E como você sabe, nós estamos nesse tempo refletindo sobre a questão que a campanha da fraternidade nos trouxe tão bem. A questão da violência. A violência que perpassa hoje a nossa sociedade, o mundo em que vivemos. Mas essa violência, às vezes, ela está muito perto de nós. Às vezes, ela está até dentro das nossas casas, impactando a vida das nossas famílias. E eu trouxe uma pessoa muito especial hoje, Giovana, companheira nossa aqui da Arquidiocese. Trabalha na Pastoral do Menor. Uma articuladora para que a transformação social aconteça. Para que o mundo seja melhor, seja construído nesse passo a passo, de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Que bom, Giovana! E as pessoas estão nos perguntando, como é que nós podemos pensar nessa violência quando ela acontece dentro da casa? Que tipo de violência é esta? Então, eu agradeço o convite e o carinho, Silvia, por poder estar aqui falando um pouco da experiência da Pastoral do Menor. A Pastoral do Menor, na cidade do Rio de Janeiro, tem 34 anos, está completando 34 anos esse ano. E trata de modo especial das crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social. E das famílias, nesse contexto familiar. Então, falar desse número de 10.200 adolescentes atendidos no ano de 2017, nós estamos falando de famílias. Sim. E há alguns anos, Silvia, a Pastoral do Menor optou por fazer o trabalho concomitante. A criança e o adolescente, violados nos seus direitos fundamentais, mas também com as famílias. Então, nós começamos com um projeto, o projeto de apoio familiar, que trata especificamente dessas 194 comunidades que nós atendemos. Nossa, que beleza. Então, são encontros, são debates, promovendo a cultura de paz e o diálogo, principalmente. Porque a gente percebe que a criança e o adolescente, quando chegam em um dos nossos projetos, ele já traz o retrato da sua família, ele traz as expressões que a família dá aquela convivência. Sim. E a gente tem a violência verbal, a violência física, a violência sexual, os diversos modelos de violência que acontecem dentro das casas, nesses lares. E é interessante, porque muitas vezes nós imaginamos que a violência está lá fora, a violência urbana, que nós comentamos tantos, que os nossos jornais retratam. Mas muitas vezes essa violência, ela não é exposta para a sociedade, a violência que às vezes acontece nas casas. Essa violência doméstica, principalmente contra a criança e adolescente, ela é seríssima. Muitas crianças são vítimas disso, do abuso sexual, da violência física dos pais. E nós queremos que isso ganhe visibilidade, falando aqui no programa, porque nós queremos permear mesmo com a cultura de paz. Mas essa cultura de paz vem através também de acesso que essa família precisa ter, não é isso, Giovana? A gente não pode esquecer que o recorte econômico também impacta na dinâmica familiar. Com certeza. E aí, essas múltiplas expressões da violência, a gente tem tanto a influência externa, como a questão mesmo da cultura das famílias. Muitas pessoas falam, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas a gente tem aí a lei Maria da Penha, que vem trazendo uma nova forma de intervenção, nesses casos que acontecem e que não são tão fáceis de resolver, né? São muito sutis, que envolvem afeto, que envolvem muitas questões. E a mulher, quando ela não tem uma independência financeira, que aí fica associado e vinculado a esses tipos de violência. Mas assim, como as leis, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a lei Maria da Penha, outras leis, né? A lei Bernardo, que vem contribuindo para a proteção da criança e do adolescente, mas para a proteção também dessa família, seja o homem, seja a mulher, seja o idoso, que todos eles compõem esse cenário. É, e é a família, né? De um modo geral. Nós vamos agora para a segunda parte do programa, onde nós vamos falar como é que você, que está aí, você pode ajudar também a promoção dos direitos, porque promovendo os direitos a gente pode promover uma cultura de paz. Já, já voltamos. Então, nós estamos aqui conversando hoje sobre essa questão da violência que se passa, às vezes, dentro dos nossos lares, né? As portas fechadas. E nós vamos dar algumas dicas para a gente poder ajudar nesse ciclo da violência, quebrar um pouquinho isso. O que a gente pode fazer, Giovanna? É, é importante falar dos diversos movimentos sociais que lutaram pela garantia de direitos da criança e do adolescente, dos idosos, da família, né? Da mulher. Então, nós temos alguns mecanismos hoje de auxiliar e contribuir na cultura de paz. Então, falar disso é falar também desses espaços. Nós temos a Delegacia Especializada da Mulher, né? O DISC-180, que vai fazer, que podemos fazer denúncias em relação à violação, né? Em relação às mulheres. Nós temos o DISC-100, que vai tratar especificamente da criança e do adolescente. Qualquer criança e adolescente que esteja sofrendo violência, nós podemos ligar anonimamente. Essas denúncias vão para os conselhos tutelares dos territórios e são visitas realizadas. O Ministério Público é acionado todo um processo de garantia de direito para que aquela criança, aquele adolescente não venha perder a vida dentro de casa por conta da violência doméstica. A violência sexual também, qualquer tipo de violência. Nós podemos acionar, denunciar anonimamente ou no Conselho Tutelar da sua região fazendo essa denúncia. Nós temos os idosos, conhecer o Estatuto do Idoso. Temos uma Delegacia do Idoso, que vai trazer também a garantia de direitos desses idosos. A gente vê muitos idosos violados nos seus direitos em relação à pensão, em relação aos cuidados diários. Às vezes é o cuidador, às vezes o próprio filho, às vezes a família não tem uma cultura de cuidar daquele que muitas das vezes cuidou de todos nós. Então são muitos espaços que vão garantir esse direito. A gente precisa acionar, a gente precisa divulgar e a gente precisa fomentar essa cultura de paz através também desses locais que a gente pode acionar. Perfeito. E tudo isso é para que você, você que está aí do outro lado, esteja conosco nessa promoção da cultura da paz. Porque como a Giovana disse, foi uma grande luta para se conseguir todos esses estatutos, todas essas referências que hoje estão em lei e nós que participamos dessa sociedade não podemos ser omissos. Nós podemos participar, nós podemos denunciar, nós podemos orientar, nós podemos encaminhar. As nossas paróquias sempre são um espaço também de portas abertas, onde você pode buscar algum tipo de ajuda, enviar a pessoa para que ali ela busque o auxílio que ela precisa na orientação desses direitos todos. Eu te agradeço muito porque você está aqui, eu sei que a sua vida é muito corrida e que bom que todos nós estamos mais orientados. Um grande abraço para você, um abraço Giovana. Agradeço a possibilidade de estar aqui. Obrigada. Agradeço a possibilidade de estar aqui.